E galera, surgiu uma notícia, na verdade, um vazamento aí que tá deixando todo mundo intrigado e ao mesmo tempo empolgado, né? Que é a possibilidade de troca de jogadores entre players, galera, é isso mesmo. Por exemplo, se eu tiver um Romenig, não gostar do Romenig e não quiser, porém eu estou em busca do Ronaldinho Gaúcho. Aí você tiver um Ronaldinho Gaúcho big time, a gente pode fazer essa troca. Vamos ver, vamos entender mais sobre isso nesse vídeo, galera. Então já chega deixando o likezão, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino de notificações pra ficar sempre atualizado, sempre antenado de tudo que vai acontecer no mundo do eFootball 2024 Mobile, beleza, galera? Dito isso, bora lá pro vídeo. Galera, é o seguinte, vocês sabem que toda coisa que chega no eFootball primeiro tem um vazamento, né? Tem uma especulação, tem um vazamento e sempre nesses vazamentos, nessas especulações, tem um fundo de verdade. Foi assim, galera, quando chegou o Inzag, né, da campanha Blue Lock, primeiro chegou lá no eFootball chinês, e aí todo mundo ficou assim, já pensou se isso daí vim pro eFootball Mobile Global? Uma semana depois, a Konami lança uma release, né, uma atualização na Play Store, e o que a Konami faz? Mandou o Inzag, não só o Inzag, como outros jogadores, como o Rashford, como o Kimmich, como o Harry Kane, da mesma pegada, do mesmo jeito, a mesma carta, Blue Lock pro eFootball Global. Então, galera, apareceu essa imagem, assim que finalizou a manutenção hoje, essa imagem estava em todos os cantos, no X, né, o antigo Twitter, no Instagram, entre outras páginas, né, galera, em YouTube também, sobre isso, falando sobre essa possibilidade de a gente poder trocar jogadores entre players. E aí, galera, a gente vai ter que fazer o quê? Só aguardar e acompanhar isso de perto pra ver se isso realmente vai se concretizar. Na minha opinião, eu não duvido mais de nada, porque eu não vou mentir pra vocês, galera. A questão do Blue Lock, eu pensei que não viria pro eFootball Global, e a Konami foi lá e fez, e ficou muito bacana, ficou muito legal, muita gente curtiu, eu acredito que 90% ou mais aí dos players curtiu essa novidade. Então, é mais uma novidade, é mais uma possibilidade. Então, eu gostaria que você deixasse aí nos comentários o que você acha. Vai acontecer isso aí mesmo, de fato, ou não? Ou a Konami não vai fazer isso? Então, vamos lá, vamos trocar essa ideia saudável aí nos comentários, de forma que todo mundo tenha sua opinião, pra todo mundo tentar aí entender melhor como vai acontecer essa situação. Enquanto isso, eu vou ficar acompanhando de perto as notícias, as informações, e assim que sair alguma coisa oficial da Konami relacionada à possibilidade, né, de troca de jogadores aí entre players, eu trago pra você aqui em primeira mão. Então, pra você não perder isso, ativa o sino de notificações e se inscreve no canal. Tamo junto, galera, até o próximo vídeo, valeu e fui!